Karen é estagiária em técnicas de edificação e veio aprender mais sobre construção civil. Além de aprender a trabalhar na área, aprender a trabalhar em obra mesmo, que é o que eu quero fazer, é conseguir ajudar a empresa que eu trabalho em coisas novas. Eduardo desistiu do escritório de informática e há 10 anos trabalha com pintura e telhados. Resolvi fazer o curso para ter uma situação melhor técnica no meu trabalho. Os dois fazem parte de um grupo de 800 alunos que participa dos 30 cursos de construção civil oferecidos pelo Senai de São Paulo. Profissionais, incluindo muitas mulheres em início de carreira e também os veteranos, querem se especializar de olho no mercado de trabalho aquecido. Há cursos gratuitos e pagos, com duração de até dois anos. Ele vai aprender primeiro como construir corretamente os tipos de materiais, fazer controle tecnológico e depois, num outro momento do curso, ele vai aprender a fazer a gestão desse conhecimento, que essa é a função do técnico no mercado de trabalho. No ano passado, o setor da construção civil bateu o recorde em contratações. A expectativa para 2010 é que o mercado continue em alta. A construção civil tem hoje 2 milhões e 300 mil trabalhadores em todo o país. Em 2009, foram contratados com carteira assinada 266 mil profissionais. Este ano, o setor espera empregar pelo menos mais 180 mil pessoas. O diretor da Escola de Construção Civil do Senai explica que o crescimento econômico e a falta de mão de obra especializada aumentam a procura pelos cursos. A qualificação profissional se tornou uma exigência, é uma necessidade, tendo em vista que as tecnologias hoje aplicadas em obras são modernas e, em decorrência disso, para a obtenção de melhor produção.